Música Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem pior geração, eu estou porque hoje é o que? É o que? SBS, perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondidas por quem não tem gabarito nenhum Quer uma nota pergunta? Faça o simples, os links estão aí na descrição, fixados também no primeiro comentário Um manda pra comunidade aqui no Youtube e outro manda lá pro meu Instagram Aliás, se quiser conversar comigo, por lá é o caminho mais fácil, manda um direct lá que a gente troca Esse óculos é da hora né, que a gente troca uma ideia Vamos lá, responder essas perguntas perguntosas de vocês Música Vocês consagraram o estilo cachorro Vamos lá, se for começar com a pergunta que tem mais like Mas essa pergunta eu não posso deixar passar Que é do Everton Silva Ele quer saber Como eu faço pra ser bombado como você? Você quer ser aqueles bombado de lente? Já viu aqueles bombado que colocam uma lente verde no olho? Zoado? Que isso cara, tu quer ser bombado? E eu laço bombado? Aonde que eu sou bombado? Rapaz, o cara tem que comer direito, treinar bem, ter uma vida regrada Tomar cuidado com os corotes, tá? Aí você chega lá, compra um par de lente verde Pronto, você é um bombado de lente Sacou? Vamos lá, Lucas Zeman é uma pergunta difícil aqui Se Mihawk é dito por ser tão poderoso quanto o Canelas Canelas pra quem não sabe é o Shanks, segundo o Google Tradutor Então se Mihawk é tão forte quanto o Canelas E pra completar seu sonho Zoro terá que derrotar Mihawk Podemos dizer que até o fim da obra Zoro terá um nível Yonko Uau, que pergunta difícil, hein? Vocês tem que entender o seguinte Vamos lá Essa coisa de níveis Níveis de Yonko, nível Almirante É coisa de fã Sacou? O Oda não liga pra essas coisas O Oda ele coloca o Frank numa moto pra derrubar a Big Mom A moto do Frank é nível Yonko? Sacou como é que é? Então assim, mas Num contexto geral Sim, o Zoro vai ter um poder de nível Yonko Ele vai ser o Silver's Ray League do Luffy O Ray é forte O Zoro nunca parou de treinar em nenhum momento da jornada Ele é o único cara que mesmo no navio Tá treinando, tá puxando a maromba Vai comprar um par de lente Um par de lente verde pro olho dele Pra ele virar um bombado de lente Então sim, ele vai ser nível Yonko Tá, mas sempre pensem que Essa coisa de nível de poder é muito relativo Depende dos fãs, galera Depende do que você acha Sim, sim O Zoro vai ser poderoso Ele vai ser um nível Yonko Nos níveis padrões que a gente conhece de força hoje Ele vai ser um Silver's Ray League no final da jornada Com toda certeza Tá bom? Vamos lá O Alisson Eguita perguntou se os homens de Big Mom podem comer Uma Akuma no Mi O que aconteceria se Zeus tivesse a Goro Goro no Mi Pro Beteuza Mera Mera no Mi Olha A gente sabe que objetos ganham vida Perfeito? Mas Eles não se tornam seres biológicos com um DNA Então acredito que se um Homi comesse uma Akuma no Mi Não aconteceria nada Perfeito? A fruta renasceria em outro lugar Porque não tem um fator linhagem pra ser alterado O único que consegue juntar objetos com a Akuma no Mi A gente sabe que é o Vegapunk através de experimentos E eu creio que somente Zoans Pelas frutas originais Conterem o fator linhagem de cada um dos seus animais Aí ele faz os experimentos malucos dele E consegue juntar Mas eu acho que um Homi não teria essa possibilidade de comer um fruto Porque eles não se tornam Biologicamente não é possível fazer isso com eles Eles ainda são objetos comuns Mas que tem um fragmento de uma alma Só Tá bom? Vamos lá O João Marcos Costa mandou uma pergunta Aqui que eu até recebo bastante Já até vi essa teoria Sobre o Green Bull Vaca Verde Ryukyu para os mais íntimos Sobre a fruta dele Existe um crocodilo ancestral Um pré-histórico Que ele conseguiria ficar em jejum por tantos anos Poderia ser uma Akuma no Mi Ancestral desse crocodilo Chamado Purusauros Brasilienses É porque o animal fica de jejum Que obviamente o Oda vai usar isso Mas pensem por um segundo só galera Se for uma zoã Tem que ser uma zoã tão impactante Do nível de um dragão Perfeito? Tem que ser Vocês ficariam felizes se um Não olhando tivesse uma zoã de um crocodilo Vira um jacaré Não galera Não, não Definitivamente não consigo ver isso acontecendo com o Green Bull Deve ser um fruto Sei lá Da madeira Faz fotossíntese Acho que vai ser isso Porque nos animes Sempre tem um personagem Com esse tipo de contato Esse elemento Pode acabar sendo uma logia Pode ser algo relacionado ao tempo Ou pode ser sim uma zoã Mas acho que tem que ser uma zoã Mais impactante Do que a gente já viu agora Em um ano Se for um Purusauros Brasilienses Que diabo de jacaré é esse? Quem vai gostar do Guibu ser um jacarébe? Não dá Então acho que não Acho que Não sei Tudo pode acontecer Mas é a minha opinião Eu acho que o Oda Guarda coisas surpreendentes Porque a gente tem Fruta da luz Fruta da gravidade E fruta do jacaré Não, acho que não galera Acho que vai ser uma coisa Uma coisa mais épica Uma coisa mais surpreendente Para esse personagem Tá bom? Vou pegar ela do nosso grupo Vou pegar ela do grupo de apoiador Aqui do Kim Com treinamento é possível adaptar Akuma no Mi Aosakis Enel com sua Akuma no Mi Conseguir expandir seu mantra De maneira que nenhum outro usuário Já demonstrou Sendo capaz de detectar vidas Com alcance gigantesco Se Apu com sua Akuma no Mi Capaz de atacar inimigos de longe Conseguir se adaptá-la ao Hiuou Quão desastrosamente forte Você acha que seria? Olha, é uma pergunta É uma pergunta curiosa Mas Pensa o seguinte Você consegue criar novos usos Para sua Akuma no Mi Através do Haki Não que você vai amplificar O uso da sua fruta Com o Haki O Enel é um bom exemplo Guil de tesouro Que apesar de não ser canônico É um ótimo exemplo Até mesmo do despertar Muito legal a forma como ele usa o despertar Porque tudo vira ouro Então a cidade inteira é de ouro E ele usa isso como um sonar Qualquer pessoa que pisar Ali naquele ouro Ele consegue detectar É somente o fruto É somente o despertar Mas também tem o Haki envolvido nesse ponto Então o Haki Ele não vai amplificar a sua fruta O que ela pode fazer Como alcance Enfim Mas você pode criar novas formas E aí entra onde eu sempre falo Que cada uso de fruta Depende de como o usuário é criativo A fruta do Luffy É um ótimo exemplo A fruta do Luffy é feita para ser engraçada E é uma fruta engraçada Mas olha o tanto de poderes que ele conseguiu criar E adaptar Eu acho genial Como o Luffy criou o G4 Foi o Oda Mas como o Luffy usa Ele usa o Haki Para impedir a expansão do seu corpo Quando ele sopra ar nos seus músculos Isso é sensacional Com isso ele consegue deixar aquela massa densa E dura E ainda manter a elasticidade do seu corpo Percebam a genialidade no uso do fruto Então o Haki é exatamente isso Ele permite novas formas De ser utilizado com o seu fruto Mas não que adicione novos efeitos O Hiuo é um pouquinho mais complicado Porque é um uso mais refinado Tá? É bem mais refinado É bem mais complicado Tanto que o segundo estágio Que só o Luffy e o Rayleigh utilizaram De explodir de dentro pra fora A gente viu muito pouco na obra E aí entra aquela explicação do Mestre do Zoro Quem domina perfeitamente a espada Pode escolher cortar o aço Como pode escolher não cortar o papel Tá? Eu acho que seria um pouco mais complicado Somar Hiuo com frutos expansivos Como o do próprio Apu Que utiliza a música Ok? Vamos lá A Ninja Demon perguntou o seguinte Você acha que o Vegapunk pode ser um escravo Do governo mundial? Já que ninguém nunca o viu E vimos ele sendo negociado com Orochi Lá em Uano É escravo? Eu acho que não Eu acho que ele faz as coisas Por vontade própria Vegapunk foi preso Tá? Quando ele fez aquele estudo com o Judge Logo após isso Ele acabou sendo capturado Pela Marinha Pelo governo mundial E eles devem ter dado uma opção Você trabalha pra gente E você não vai preso Enfim E ele acabou aceitando essa condição Essa delação premiada Do Vegapunk E o fato de que ninguém nunca viu Muitas pessoas já o viram Temos Sentomaru Que é o seu guarda-costas Temos o Kizaru Temos Fugitora Que foi visitar ele Durante o Reverie Temos Green Bull Que perguntou como estava o velho Então já dá uma noção De que é um homem mais velho Tá? Não acho que ele seja Um escravo Eu acho que ele faz as coisas Sem ter opção De fazer outra coisa Então ele vai acabar sendo preso E o Vegapunk É um dos personagens Que no fim Eu espero estar ligado Talvez aos revolucionários De alguma forma Um infiltrado Dentro do governo mundial Por conta dessa ligação Com o Kuma Ter deixado ele Guardar o navio Dos chapéus de palha E tudo mais O Vegapunk é um dos personagens Mais interessantes De One Piece E infelizmente Quando ele aparecer Você sabe que a série Está chegando ao fim Vamos lá Pegar uma do Insta aqui O Marcos Brandão Perguntou o seguinte Luffy com 19 anos Já em frente e onco Desafiou o governo mundial E também já causou Muita bagunça Pelo mundo da pirataria Juntando tudo Que ele fez Em tão pouco tempo Ele pode se tornar Rei dos piratas Agora com 19 Ou 20 anos De idade Já que One Piece Está quase no fim Ou ele se tornaria Com pelo menos 40 anos Que é geralmente O auge de força Da série De One Piece Que curiosa Essa pergunta Eu acharia muito legal O Luffy se tornando Rei dos piratas Com 40 anos Inclusive o Zoro Também derrotando o Mihawk Mas o Mihawk já estaria Bem mais velho Temos um pequeno problema Nesse ponto Tá Já vou chegar Na parte do Luffy Ser o protagonista Mas One Piece É uma série Feita para o público Jovem E eles querem ver O protagonista Que eles acompanham Há tanto tempo Daquele jeito Não bem mais velho Um cara de 40 anos Talvez não seja tão atrativo Para o público Talvez o Oda Tenha essa ideia Na sua cabeça Uma pequena Ideia embrionária Mas não acho Que ele venha utilizar O Luffy se tornar Rei dos piratas Agora com 19 20 anos Contrariando tudo Que a gente já viu Porque realmente Você pega O Roger O Barba Branca O Garp Sei lá Talvez O próprio Zebe Todos esses piratas Fortes Estão ali Com seus 40 anos 40, 50, 60 anos São piratas Que treinaram Muito tempo Que muita experiência No mar O Luffy com 19 anos Vai conseguir Esses feitos O monte central Da série De One Piece É força de vontade Que com força de vontade Tudo é possível Para você Então o Luffy É o personagem Que tem a maior Força de vontade De toda a série Além de ser o protagonista Mas sim Faz sentido Ele se tornar Agora Ele tem uma evolução O Luffy Apesar de burro Quando a gente olha Aquelas cenas engraçadas É um garoto inteligente Em análises Para batalhas Por exemplo Ou em deduções Do que é certo E o que é errado Para o Luffy Não faz curva Papo não faz curva Papo reto Né? 19 não é 20 Então faz total sentido Eu acho que Ele vai se tornar Agora nesse ponto Podemos ter um Time skip Após o fim da série Talvez para outros Personagens Realizando seus sonhos Não quer dizer que Eles encontrando o Pisto Todo mundo já realizou os sonhos Então pode ser que Depois disso Tenhamos mais Sei lá Um ou dois anos De viagem pelos mares Para cada um Completar os seus sonhos E encerrar Definitivamente a obra Tá? Mas eu pergunto para vocês Vocês achariam legal O Luffy Demorar tanto tempo Assim Ter que esperar mais tempo Ainda para se tornar Rei dos piratas Mesmo com essas profecias Que o Rodio disse Que chegou tarde E tudo mais Que parece que tudo Vai se concretizar agora 20 anos após A queda de Oden Mas Como você encararia A tripulação mais velha 20 anos no futuro Realizando todos os seus sonhos Você gostaria ou não? Deixa aqui embaixo Para a gente saber Bom lá O Davi Jotrd perguntou o seguinte Será que até o fim da série Lau e Kid Vão ser nível Yonko Se equiparando com o Luffy E será que os outros Supernovas Também vão ser desse nível? Essas perguntas de nível São complicadas O que pode acontecer No final da série? O Kid definitivamente Sim O Kid é o cara Que corre junto Com o Luffy Entre os Supernovas A gente viu muito pouco Do Kid infelizmente Mas De todos os outros Novatos O Kid é o que mais Está correndo junto Com o Luffy Na corrida Para se tornar Rei dos piratas Eu não acho Que o Kid Desistiria nunca E vai criar Essa rivalidade No final Katakuri Também pode ser Então podemos ter ali Esse tipo de rivalidade Como tínhamos Com o Roger E o Barba Branca Tá? Agora O Lau Qual o problema Do Lau Se o Lau Não morrer Por que eu estou Falando que o Lau Não morrer? Porque temos que ver A cirurgia perene Eu não queria Que o Lau morresse Acho que ninguém Nenhum fã Queria que o Lau Morresse Porque ele é um Dos personagens Favoritos Da galera O Lau Quando usa os poderes A galera vibra E se o Lau Não morrer Cara Como é que o Lau Não vai morrer? Tem que usar a cirurgia perene Para a gente ver Como é que é Mas enfim Se o Lau Não morrer Eu acho que o Lau Se aposenta Da pirataria Eu acho que ele vai Ou ele fica em uma ilha Volta para a sua ilha Reconstrói ali A ilha Andorinha Ou Flivans A cidade natal dele Ou ele viaja o mundo Levando a sua medicina E o cirurgião da morte Que cura as pessoas Eu não acho que o Lau Continuaria na pirataria O perfil dele Até agora Foi justamente Para Parar Todo o caos E destruição Que o Doflamingo Levou E as ramificações Que viam acima Do Doflamingo Então o Lau O tipo de justiça Que o Lau Buscou é muito interessante Uma justiça maior Até do que Alguns marinheiros É um justiceiro Obviamente faz Fora da lei as coisas Mas mesmo assim Busca justiça Afinal Como o próprio Oda diz O oposto da justiça No mundo do Ipice É outra forma De justiça Eu acho que o Lau Se aposentaria Tá Ainda seria forte Poderoso Que a fruta dele é absurda Mas Se aposentaria E o Kid Seria um monstro Ainda ao lado do Lu Teria vários embates Acontecendo entre eles Pra no final Ter um banquete Pegar o Du Isso aqui Eu vi Desse carpa Perguntou Por que a fruta Do Marco Não cura Miopia É porque o Marco Tava de óculos Tá com óculos De grau Bom A fruta do Marco Ela cura ferimentos Ela regenera ferimentos Perfeito A miopia O Marco Não tinha isso Quando jovem Tinha um vidro de óculos Então é uma coisa Relacionada a passagem Do tempo Que todo ser humano Passa Então ela não Consegue curar A passagem do tempo O seu corpo Vai envelhecer Vocês veem que o Marco Antigamente era Jovem Quando apareceu Como aprendiz No navio Do Arba Branca Nos duelos Contra o Roger E agora já é um cara Bem mais velho Então a idade Vem E isso a fruta dele Não consegue impedir Essa fruta não cura A passagem do tempo Poético isso Filosófico Tá bom Mas não tem essa possibilidade É só ferimentos Regeneração Enfim Enquanto essas coisas Infelizmente não tem como Não à toa Ele não curou também A doença Do Barba Branca Porque era uma coisa Que estava fora do controle Do alcance Do seu fruto Perfeito Gustavo Stival Perguntou o seguinte Qual é a força Dos Gorosei Eles são nível Yonko De novo nível Eles são nível Yonko Porque eles não parecem Ser fracos Já que um deles Carrega uma das Possíveis doze Espadas Lendárias Esse dá um vídeo Daria um vídeo legal Para falar um pouco Do Gorosei Acho que vou fazer um vídeo Mais detalhado Sobre eles Tentando desbravar E desvendar um pouco Desses mistérios Em questão De poderes Eles são fortes Eles são poderosos O Gorosei É um pouco complicado Realmente temos Uma das possíveis Doze lendárias Na mão do Gandhi O personagem Que parece o Gandhi Mas eu não sei Se eles são De fato lutadores Eles não tem Perfil de lutadores Mas o One Piece Tudo é possível Dificilmente o outro Colocaria realmente Personagens De alto escalão Que não pudessem Lutar Então no fim das contas Eles devem ser Realmente poderosos Podem ter Akuma no Mi Podem ser usuários De Haki Mas o que Reforça um pouco Isso que talvez Eles não sejam Lutadores É que eu acho Que no incidente De God Valley Tivemos O Zebek Ainda atrás Dos dragões Celestiais Ou era Insama O que eu acho Difícil Insama É meio que Desconhecido Pro grande público Talvez não é nem Considerado um dragão Celestial E sim O rei do mundo Pode ser também O Insama Mas o que eu acho Eu acho que Os dragões celestiais Que o Zebek Tentou atacar Foram o Gorosei Então se o Gorosei Não conseguia se defender E precisou da ajuda Do Roger E do Garpe Isso talvez Reforce que eles Não são de fato Lutadores E o cara usa Uma espada ali Mais como um ornamento Afinal É uma espada lendária Uma das duas espadas Uma espada raríssima Às vezes o cara É um apreciador Pode ter sim Um domínio No uso dela Mas talvez Não é tão poderoso Ao ponto de se equiparar Ao Yonko Seu amigo artista E escritor Belíssimo nome Gostei A possibilidade De um novo anime De Hunter Hunter Ou a continuação Dentro dos próximos anos Eu acho Um pouco difícil Termos a continuação Do anime Porque temos Talvez poucos capítulos Para serem trabalhados Estamos falando Somente de 50 capítulos Após o fim Do anime O que eu estou Querendo fazer Depende obviamente Da galera Querer e gostar É fazer Eu mesmo O próprio anime Estou querendo fazer O anime De cada um dos capítulos Não é um anime Mas um vídeo Narrando Esses capítulos Em forma de anime Com uma edição Mais simples Porque foge um pouco Do meu alcance Realmente fazer coisas animadas E eu queria fazer Esses 50 Capítulos Em forma De episódios Vai dar em torno de Sei lá 8 ou 10 minutos Cada um desses episódios Narrando o que aconteceu Após o último capítulo Da Árvore do Mundo O encontro entre Jin E o Gon Entrando já No continente negro O arco da sucessão E tudo mais Não sei o que vocês acham Eu estou com vontade De fazer esses vídeos Sim Talvez lançar Em forma extra Lançar eles no sábado Depende da galera Então eu deixo aqui embaixo Para eu saber o que vocês querem Se vocês quiserem Que eu faça Eu faço Tá bom? Vou pegar mais uma De Hunter x Hunter Aqui do Paulo Viana Qual mais poderoso Big Ben do Vogueen Ou Jan Junkin Do Gon Aduto Uau que pergunta interessante O impacto Big Ben do Uvo É poderoso Só que ele queria Elevar ao nível De uma pequena ogiva Nuclear É destrutivo Convenhamos É muito forte O poder dele Só que o Jan Junkin Do Gon Aduto Não dá Para tancar Não dá Devastou Completamente A Pitou E sabemos Que Big Ben Do Uvo Não faria nada Na Pitou Não tem como Então o Jan Junkin Do Gon Aduto Definitivamente Chegou aonde O Uvo Queria chegar Uma pequena ogiva Só ver ali A explosão Que temos No final Tá? O Gon Aduto É absurdo Eu acho que Nesses poucos segundos O Gon Realmente se tornou O personagem Mais forte De toda a série Superando o Netere E o Meruen Não que ele derrotasse O Meruen Porque o Meruen Tem aquela coisa Da De se adaptar A batalha De aprender Seu corpo Absorve as coisas Muito rapidamente Mas se pudesse Medir em números Se o Knuckle Conseguisse medir ali Eu acho que o Gon Naquele ponto Se tornou A coisa Mais poderosa Do mundo Dos caçadores Mesmo que por Frações de segundo Tá? O Wesley perguntou aqui Que ele viu o quadro Das Power Nines No meu cenário E qual minha relação Com o jogo Magic The Gathering Se eu ainda jogo Cara eu jogo Magic desde 95 Comecei a jogar em 95 Logo quando chegou No Brasil Eu comprava Os Busters Em banca de jornal Então desde aquela época Que eu jogo Tá? Eu tenho muitas cartas Eu tenho uma coleção Eu guardei tudo Eu guardei tudo Tem muita coisa Então um dia Talvez eu faça um vídeo Um dia coloque no Instagram Pra vocês Já fiz um vídeo Coloquei lá Das Old Dual É um jogo É um jogo que eu gosto Tá? É uma espécie de xadrez Um jogo extremamente estratégico Eu adoro Só que o Magic Ele é caro Atualmente é muito caro Você vai montar um deck Um baralho Você vai gastar Sei lá 2 mil 3 mil reais Num baralho bom Né? Um meta E eu dei um tempo O jogador não para Ele dá um tempo Tô parado Ainda mais com essa pandemia Tava jogando no Arena Mas não é a mesma coisa Eu gosto de jogar o físico Tenho diversos amigos Que tem lojas Então acabando essa pandemia Eu vou voltar a jogar Com toda certeza Meu irmão joga ainda ativamente Meu irmão já ganhou PT GP Meu irmão é um monstro jogando Nunca parou de jogar Né? Continuou Mas eu sempre dou um tempo Eu dou um tempo assim Porque eu tenho alguns problemas Com vícios relacionados A jogos Entendeu? Tenho uns problemas aí Então eu Meio que hoje em dia Já sou um pouco mais cabeça Tá? Já perdi as estribeiras Jogando Ragnarok Jogando Magic Gastava tudo salário Em carta Olha só Que maravilha Então hoje eu estou mais tranquilo Mas é um jogo que Está na minha vida Desde sempre Assim Eu recomendo É um jogo difícil de se aprender Atualmente tem muitas cartas novas Toda coleção tem carta Com regras novas Habilidades novas Eu recomendo vocês É o meu preferido Não jogo Pokémon Não jogo Yu-Gi-Oh Jogo Magic Tá? Esse sim pra mim É o card game Da minha vida Tá bom? Acho que é isso Bastante perguntas respondidas Se a sua não apareceu Não fique triste Não fique triste Manda aí que uma hora ela aparece Muito obrigado por vocês Mandarem essas perguntas Eu adoro responder elas Faz a minha semana feliz Vocês não tem noção Eu tenho novos quadros Para fazer aí Fiquem atentos Vai vir umas coisas novas Bem legais Quero ver se eu começo a soltar Quero fazer esses vídeos De Hunter x Hunter Mas quero soltar umas outras coisas Também que tá na minha cabeça E eu vou começar a testar Esses vídeos Galera Valeu por assistir Se você chegou até aqui Você é demais Até os próximos vídeos Valeu e fui Obrigado por assistir Obrigado por assistir